Pintado faz comentário homofóbico na apresentação a ponte Joguei no São Paulo, técnico nega ofensa Em contato com o OGE, treinador diz que a declaração foi uma brincadeira sobre a rivalidade que tinha com João Brigatti nas partidas entre Macaca e Tricolor O técnico Pintado fez uma insinuação citando o São Paulo durante a apresentação a Ponte Preta Nesta terça-feira, ao dizer que estava muito perto de João Brigatti, novo coordenador do clube O vídeo viralizou pelo teor homofóbico A declaração aconteceu enquanto ele se ajeitava para iniciar a entrevista coletiva Em contato com o site GE, Pintado negou a ofensa A ponte excluiu do vídeo da apresentação o trecho com o comentário de Pintado O técnico deu a sua versão ao site GE e disse que o comentário foi uma referência à rivalidade com João Brigatti na época de jogador O que é isso? Então, tchau! E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma